Nunca se conformem com uma vida que está abaixo da visão que vocês têm para ela. Muitas vezes o que nos leva a fazer certas coisas é o nosso ego e não a nossa essência. E se tu fores a ver, tens pessoas muito bem-sucedidas que são completamente movidas por ego e isso leva a vidas não preenchidas. Qual é que é o maior motivo das pessoas não serem felizes às vezes? Fred Canticast, Founder e CEO da Seekers Club. Hoje é uma das principais vozes em Portugal sobre autoliberância e autogestão. Isto é algo que é realmente importante para nós. Temos que lutar por isso. O Fred é um miúdo de 28 anos e de repente aquela pessoa era alguém que me acrescentava. Nós não precisamos descobrir o nosso propósito para começarmos realmente a viver. Estás agora a lançar o Life MBA. Qual é que é o principal problema que tu pretendes resolver? É aquilo que eu gostava de ter tido quando comecei a desenvolver. Acho que a maior parte de nós encontra-se no meio termo que as coisas não estão muito bem nem estão muito mais. Nós ficamos ali naquele meio termo que não nos obriga a agir. Como é que, quando estamos neste meio termo, como é que nós podemos procurar que devíamos agir ou não? Bem, sejam muito bem-vindos. O convidado que hoje tinha o sonho de ser o guarda-redes do Real Madrid representou a Seleção Nacional em Futebol Praia e criou a sua primeira empresa com 21 anos. Hoje é uma das principais vozes em Portugal sobre autoliderança e autogestão. Bem-vindo, Fred. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bem, eu tenho aqui uma primeira questão que eu fiquei muito curioso quando vi aqui um podcast teu que é, como é que é ser dono de um casinho por um dia? Como é que é ser dono de um casinho por um dia? Então, isto, provavelmente, a maior parte das pessoas não há de saber a história. Portanto, vou partilhar aqui um bocadinho. Eu sempre tive um bocadinho a vontade de empreender, desde que me lembro, desde que sou muito novo. E quando fui para o secundário, estudava nos 12 anos do Estorilo e andei para mim numa situação muito interessante, que foi a primeira vez em que ainda não tinha bem consciente estes conceitos de oferta e procura, mas senti-os antes sequer de os compreender. Portanto, eu tinha 15 anos, fui para o secundário, estávamos ao lado do Casino Estorilo. Eu era muito alto, já tinha 1,90m para cima e todos nós, eu e os meus amigos, queríamos todos ir ao Casino, porque é a cena de James Bond, de póker, nunca tínhamos entrado no Casino, ela é um fruto proibido. E pensei, pá, eu quero entrar no Casino, tenho que encontrar forma e estudei, estudava os movimentos dos seguranças, havia três entradas, qual é que era a melhor entrada, não sei o que. Éramos craques daquilo mesmo. Só que a maior parte dos meus amigos mesmo com isso não conseguia entrar, porque eram mais baixos. E tu tens de ter mais 18 anos, pelo menos na altura tinhas, eu acho que ainda tens, tens de ter mais 18 anos para... Tem graça, porque hoje em dia se for ao Casino ver um espetáculo, ainda tenho medo, agora quase com 30 anos, ainda tenho medo de me peçar o cartão de cidadãos, está muito enraizado o meu sistema nervoso. E pronto, eu lá conseguia entrar, eu e mais um ou dois amigos que tinham assim também 1,90m para cima, e eventualmente aprendi a jogar. E o meu jogo preferido era Blackjack, achava muito interessante. E pronto, eventualmente pensei, os meus amigos querem todos jogar, à procura, mas não há oferta, porque não existem casinos legalmente para pessoas com menos de 18 anos. E embora confie, se calhar... Ou seja, não havia porque era ilegal, mas eu pensei, pá, eu tenho 15 anos também, está aqui uma grande oportunidade. E então às quartas à tarde íamos para o condomínio da minha avó, e era eu, eu era à casa, tinha um baralho de cartas, comprei aquelas fichas de póker, as pessoas trocavam dinheiro por fichas, e jogávamos, e eu era à banca, pá, ainda me fartei de ganhar dinheiro, não muito dinheiro, mas na altura, sei lá, eu tinha 15 anos, ganhei para aí 160 euros, ou uma coisa do género, absurdo. Na altura, para mim, era um absurdo de dinheiro, e pronto, e durou, não foi um dia, foi umas semanas, até que minha mãe descobriu e cancelou. Mas pronto, foi assim a minha grande primeira abertura no empreendedorismo, e assinou-me muitas coisas, logo desde aí. É por aí que eu queria ir, quer, dois pontos, quer, a tua jornada inicial do empreendedorismo, como é que sentes que foi o impacto dos teus pais? Sempre foi positivo? Como é que foi o impacto dos meus pais? Os meus pais são os dois empreendedores. O meu pai tem uma empresa já há 20 anos, na área da publicidade, e foi através de analisar essa empresa interessante que tive a ideia para criar-me o próprio projeto, um bocadinho mais tarde. E a minha mãe também sempre foi uma fura-vidas de se querer aventurar. Sempre foram os dois muito criativos, muito dinâmicos, e com muita vontade de criar projetos. E a minha mãe, quando estava na secundária, tinha uma loja, antes já tinha tido t-shirts para crianças, que dava para colorir as t-shirts, e depois saía ao lavar, que na altura era a grande inovação, e vendia tipo ao continente, e não sei o quê. Ou seja, eu sempre tive em casa exemplos de pessoas que tinham ideias e tornavam-as em realidade. O que eu acho que empreender é isso. Empreender depois tem o lado de negócio em que queremos, idealmente, ter resultados financeiros positivos também. Mas empreender, nas suas géneras, eu acho que pode existir mesmo, imagina, se tiveres uma organização não governamental, ou de caridade, ou algum tipo de projeto voluntarial, ou seja o que for, empreender é que tu tens uma visão de algo que ainda não existe, e munes-te dos recursos necessários, e tomas a ação para tornar isso em realidade. Eu tinha dois exemplos em casa, de pessoas que tinham ideias e faziam acontecer. E isso, de alguma forma, e é a primeira vez que estou a pensar no assunto, já agora é uma pergunta interessante, se calhar me mudou-me a nem sequer suspeitar que talvez não fosse possível eu montar os meus próprios projetos. E pronto, e para além disso, por um lado confiavam em mim, e por outro eles sabiam que se não confiassem também não tinham grande hipótese que eu ia fazer a mesma. E por isso, esse aspecto sempre... Também sempre me ajudaram. O meu pai sempre me disse uma coisa gira, que foi, eu confio em ti. E confio em ti, isto na altura eu tinha, há 15, 16, 17, confio em ti, confio em ti em termos das provas em contrário. E por isso, sempre me deixou fazer as coisas, e eu sempre lhe dei razão para continuar a confiar em mim. E ele confiou em ti e o teu primeiro projeto, que ele também confiou. Como é que tudo começou? Como é que foi aqui a tua primeira aventura mais a sério? Olha, vou partilhar uma coisa contigo, que nem sei se já partilhei em público ou não, mas tem graça. Quando o meu primeiro projeto que comecei a montar, quando estava a estudar na Nova, foi um centro de explicações. É sério? Sim, porque via claramente a necessidade. Como é que eu chamava-lhe? Be the best ou uma coisa do genre? Nunca foi para a frente. Mas cheguei a ter reuniões com pessoas. A minha ideia era, como é que nós podemos ligar os melhores alunos da faculdade, como é que nós os podemos ligar aos estudantes que precisam deles. E ainda tive algumas reuniões, mas depois a coisa não me apaixonava o suficiente e acabei por não implementar. Mas ainda tive um plano de negócios para a coisa, etc. E eventualmente tive uma ideia, a introdução à empresa era uma cadeira que nós tínhamos, no primeiro ano, e tínhamos que analisar uma empresa nos seus vários setores. e analisámos a empresa do meu pai, porque era uma empresa acessível, podíamos ter acesso aos números e aos documentos. E facilmente, ou seja, rapidamente eu me apercebi que existia uma grande procura no mercado por pessoas autênticas para fazer publicidade, porque as marcas não querem criar a publicidade artificial que criavam antes com figuras ou pessoas muito aspiracionais, querem criar uma publicidade com a qual nós nos identificamos. O problema, e é giro pensar em retrospectiva, porque eu fui um bocadinho meter na boca do lobo e acabou por correr bem, mas, ou seja, temos aqui, de um lado da procura nós temos as marcas que querem criar publicidade verdadeira, do lado da oferta nós temos pessoas autênticas que querem fazer anúncios. O problema é que as pessoas autênticas, pessoas reais, não querem fazer anúncios porque não sabem que podem fazer. E por isso, para este negócio funcionar, criar uma agência de pessoas autênticas, eu tinha que, em escala, ir conseguir recrutar ou angariar agenciados em que são pessoas que nem sequer sabem que isto é possível para eles. Ou seja, não é só vender uma coisa que eles querem, não é que isso seria fácil. Por exemplo, para os nossos clientes é muito fácil. Nós temos uma base das pessoas autênticas. Fantástico, nós queremos. Não é preciso fazer nenhuma venda. Outra coisa é encontrar uma pessoa na rua e explicar-lhe que ela pode fazer anúncios. É. Sendo totalmente diferente. E aí tu sentes, por exemplo, hoje em dia está a haver aquela toda a automática, tu escreves exatamente o que queres, do género. Quero uma imagem com uma pessoa a fazer isto e isto e isto. Já sentes que começou a ser uma ameaça a sério? Ainda não, mas vai ser. Ainda não. Mas vai ser. Daqui a uns anos, ninguém sabe quantos, mas daqui a uns anos vais conseguir ter CGI e voz e tudo tão bem feito que vai ser, eu acredito que toda a indústria da publicidade vai ser desrumpida. Vais ao chat de GPT e perguntas e diz-lhe, olha, tenho este produto, estou a pensar a fazer, quer fazer um anúncio. Um anúncio de 15 segundos para stories no Instagram, um pre-roll no YouTube. Um blog no script. É. E ele dá-te o script. Ou seja, não só tens a agência criativa com o script, depois tens a produção dos conteúdos em si, que vais ter aí que vai fazer isso também, a produção, a edição. Não precisas de câmaras, não precisas de equipas de produção, não precisas de que o tempo te esteja a sorrir, que é um dos principais motivos pelos quais vêm filmar a Portugal. Certo, imagina, vêm marcas do Canadá a filmar a Portugal. Porquê? Porque lá está congelado. Filma muito cá, na África do Sul, em Barcelona. São sítios com variedade de paisagem e são sítios com bom tempo. E, por isso, eu acredito que, eventualmente, vamos lá chegar a 100%. Mas, quando for isso, é a educação que vai ser desrompida. Eu vi, no outro dia, um debate do Bill Gates com o Sócrates. Apareceu-me no LinkedIn. Eles estavam a falar sobre os perigos do ChetDB. Ou seja, alguém pediu a uma AI dos dois para conversarem e deu até algumas falhas. Mas, por isso, tudo o que seja mídia, educação, entretenimento, publicidade e por aí fora, não sei quando, mas, eventualmente, vai ser tudo desrompido, sem dúvida. Vamos ser aí o Lovers muito rápido. Vamos estar aqui todos para ver o que é que vai acontecer ainda. Sim, sem dúvida. E, hoje em dia, também, queria tocar aqui. Outra vez, voltando aqui para a tua primeira empresa. Gosto de nós, hoje, até falar com amigos. Passa-se muito a ideia de que criar um negócio é que é o fixe. É o que tu vais conseguir ganhar o teu dinheiro, vais ter a tua independência. E, depois, quando começam os problemas, há muita gente que desiste, porque as expectativas não estão a corresponder à realidade. Queria-te também perguntar-te. Consegues-nos falar-te um bocadinho sobre as tuas dificuldades ao início? O que é que foram aqui, sítios onde tu bateste muito com a cabeça e que depois também conseguiste aprender com isso? Sim, consigo. E, atenção, eu acho que a estatística, se calhar estou aqui a dizer uma estatística não 100% correta e acho que este número é dos Estados Unidos, mas é em 10 anos 96% das empresas falha. E os 4% que sobrevivem não significa que sejam lucrativas e sustentáveis. Significa que existem, se calhar estão afundadas em dívida. E, por isso, criar uma empresa é incrivelmente difícil. Ou seja, existem tantas coisas que têm que correr bem que é muito difícil mesmo. tens que estar claramente... Tem que existir uma necessidade no mercado. As pessoas têm que querer alguma coisa. E mesmo que não exista necessidade, tens de conseguir criar esse desejo. O que foi o que nós fizemos na altura na Sombra com os nossos agenciados torna a coisa ainda mais difícil. Tens de conseguir encontrar uma oferta que vá preencher as necessidades das pessoas. Essa oferta tem de ser melhor que a concorrência. Se não for melhor, tens de encontrar uma forma de a produzir de uma forma mais barata. Não só tens que ter essa oferta, como tens que comunicar, marketar, vender e distribuir a quantidade de moving parts que existe num negócio. Há negócios muito mais fáceis que outros, não é? Claro. Tens em miúdos de 20 anos a fazer dropshipping com um site integrado na Printful e fazer a coisa acontecer de forma muito mais fácil. Cada vez existe mais isso. Mas a maioria dos negócios continuam a ser difíceis. E por isso, no meu caso, o meu principal desafio, na altura, foi como é que eu consigo chegar aos nossos agenciados. Porque o meu produto são as pessoas. Ou seja, aquilo que eu vendo às marcas, entre aspas, são pessoas. E por isso, ao contrário de outros produtos, como um telemóvel em que eu posso simplesmente produzir, eu desenvolvo, faço R&D e depois produzo, está totalmente sob o meu controle, o meu produto são pessoas. Ou seja, eu não posso produzir pessoas. Eu tenho que ir encontrar estas pessoas. Ou seja, eu não só tenho que me... Tenho que comunicar e vender aos meus clientes, às minhas pessoas, como eu tenho que comunicar e vender às pessoas os meus serviços. E isso é extremamente difícil, porque quando falas numa jogada B2C, B2B é muito fácil. Ou pelo menos muito mais fácil. Para mim, quem já fez os dois, e tive que aprender a dominar a B2C, B2B, a comparar, é facílim. Facílim. É uma reunião, um almoço, ter um bom pitch e fazer acontecer. Não estou a dizer que seja fácil, mas é muito mais fácil do que B2C. B2C, em escala, em volume, como é que fazemos isso acontecer, temos que ter, por norma, um bom budget de marketing. Se não tivermos um bom budget de marketing, que era o meu caso, temos que ser muito criativos. E por isso, a estratégia que nós utilizámos, que continua a ser, para mim, uma empresa é feita de muitas coisas, mas por norma, princípio de 40, 80, 20, há sempre algumas coisas que têm efeitos desproporcionais. E no meu caso foi perceber que o Instagram estava a descolar, na altura ainda era cronológico, e o meu pensamento foi, eu não tenho dinheiro para gastar em marketing, nós gastámos 0€ nos primeiros anos em marketing, 0, pronto, tínhamos. Como é que nós conseguimos chegar às pessoas? Pus um post no Facebook, no meu Facebook, na altura, a dizer, estou a começar um novo projeto, estou à procura de scouters, pessoas que me ajudem a encontrar agenciados, não sei o que mais, não expliquei bem a coisa, tive não sei quantas reuniões na esplanada Linha d'Água, ali ao pé do quarto inglês, selecionei os nossos primeiros 15 scouters, eles encontraram as nossas primeiras 70 pessoas, os nossos primeiros 70 agenciados, trouxe-os a todos ao meu quarto, que foi onde comecei, foram todos ao meu quarto, que foi uma experiência muito engraçada, agenciei-os lá, com um site em construção, a dizer como é que o site ia ser, por exemplo, blocos pretos, onde iam ser as fotografias e por aí fora, e agenciei as pessoas, e depois, 7 de setembro de 2014, foi quando lançámos a Sonder, colocámos, toda a gente colocou uma fotografia a preto e branco, que se tornou o nosso registro de marca, a dizer, não é só ser diferente, é fazer a diferença com a Sonder People. E aí o Insta vivia de uma forma que isto se propagou, e nós, através dos nossos agenciados, crescemos. O nosso crescimento foi quase 100% referral-based, e pronto, a necessidade de agulação é engenho. E o ponto super interessante que é, hoje, se calhar, tu já criaste mais, pelo menos duas empresas, certo? E nós pensamos que as dificuldades todas que tu tiveste ao início foram super interessantes para tu hoje teres no teu arsenal coisas que são te inconscientes. Por exemplo, agora até lá pensar, tu és um excelente comunicador. A parte toda de teres que ir falar com pessoas na rua, estranhos totalmente, saís da tua zona de conforto, até que ponto isso não foi o que mais te construiu? Bem, mais te construiu. Uma das grandes partes para seres hoje um excelente comunicador? 100%. Não sei se me consideraria um excelente comunicador, mas sou um bom comunicador. Obrigado. Desculpeito, Roberto, e aqui, porque é seguindo o seguimento, que é, do que estamos a falar, vamos falar da Sondra, que é, até que ponto tu sempre acreditaste na Sondra ou houve ali alguns momentos no início que tu, pá, isto vai falhar, o que é que eu estou a fazer na minha vida? Houve. Eu queria só dizer uma coisa relacionada com o que disseste antes, que é, tem a ver com o teu crescimento pessoal no processo. Eu até hoje não encontro nada que proporciona um maior crescimento pessoal a nível individual do que montares uma empresa. Nada. Porque tu podes ler os livros se quiseres, podes ir às conferências se quiseres, podes assistir, ler artigos e assistir aos vídeos e podcasts se quiseres. Nada, e tu sabes, a educação, a melhor educação que nós temos é sempre experience-based. E por isso, criar uma empresa, ou se não formos nós a criar, estarmos muito próximos de alguém que está a criar uma empresa, terás-te um nível de crescimento, sem precedentes. Não só a nível de skills, mas também a nível de mentalidade e emocional. Porque, e pegando agora na tua segunda parte, tu tens de passar por adversidades, e escolhes passar por adversidades, que nunca, de outra forma, não sei se a vida fosse má contigo, passarias. Por exemplo, lembro-me de nós começarmos, eu tive, a minha avó emprestou-me algum dinheiro para começar, que eu depois lhe paguei de volta com juros, passado dois anos, e eu lembro-me de estarmos já alguns meses depois de começarmos a trabalhar e de lançarmos o projeto, e não estávamos a faturar, e os clientes não respondiam às e-mails, e eu lembro-me de começar a sentir um grau de ansiedade, e na altura nem sequer bem sabia o que era a ansiedade. Tive quatro e veíste ter um ataque de pânico uma vez, que me levou a tirar um bocadinho de tempo para mim, porque estava a trabalhar também desalmadamente, porque me tinham ensinado que essa era a receita para o sucesso, hoje em dia percebo que isso é totalmente mentira. Mas há a adversidade que é, ou o peso mental que é saber que tens salários para pagar ao final do mês, e não estás a faturar, ou estás a faturar mas só recebes passado três meses, que é o nosso caso, muitas vezes, às vezes quatro, e teres que pedir aos clientes para adiantarem, porque és uma startup, ou seja, tu passas por dificuldades, o Covid, por exemplo, a incerteza que é de um dia para o outro deixaram de existir filmagens, ou seja, de um dia para o outro a tua faturação passa a zero, porque não há filmagens, e tu não fazes a mínima ideia quando é que vão voltar a haver deixadores para pagar, e os teus custos mantêm-se, e os teus custos mantêm-se, e nós fizemos lay-off na altura, mas depois, quando a nossa faturação subiu, devolvemos o dinheiro todo do lay-off às pessoas, achámos justo, mas, ou seja, obriga-te a crescer de uma forma a que depois aquilo que se calhar que stressa as pessoas no dia-a-dia para ti é completamente irrelevante, porque tu tens desafios tão grandes que já ultrapassaste, eu olho para a minha jornada e tenho dez anos de empreendedorismo praticamente, e já passei por desafios tão grandes, e há pessoas que já passaram por desafios tão maiores a nível profissional, que depois as pequenas coisas do dia-a-dia são completamente insignificantes, então nem sequer te preocupas com isso. Acho que isso é o ponto que eu vou tocar mais à frente, mas aí há um livro que eu acho que eu gostei imenso e foi aí que eu comecei a perceber que é isso que me estava a ajudar, que é o livro Um Homem em Busca de Sentido, Men's Search for Many. Sim, Victor Fraindel. Exatamente, que é aquela questão de, a partir do momento que tu tens um propósito grande, uma coisa que tu estás todos os dias a lutar por, depois também tu tornas-te mais forte com o que acontece no teu dia-a-dia, que há uma por ser, entre aspas, irrelevante, comparado com a visão que tu queres alcançar. Sim, e deixa-me pegar nisso, porque isso vai outra vez ajudar a responder um bocadinho melhor à questão das dificuldades que é começar uma empresa, que é, para mim, a nível de motivação, falas-me de motivação, eu preciso dizer motivação, a motivação é um jogo de forças, no sentido em que nós temos uma força, pensando a nível físico mesmo, como Blade Newton, nós temos uma força que nos leva para a frente, que é a nossa motivação, a.k.a. motivo para a ação, algo que para nós é relevante, que é importante que nós nos movemos na sua direção, e do lado contrário temos atrito. E esse atrito, às vezes é pequeno, e às vezes é grande. Quando é pequeno, toda a gente consegue montar uma empresa se as coisas estiverem a ser fáceis, ou se estás numa maré a subir, que sobe todos os barcos, é fácil. Mas quando o atrito começa a aumentar, tu aí o que tens, e assumindo aqui quase como uma fórmula, quando o atrito sobe, eventualmente vai fazer match à tua motivação. E por isso, quanto mais forte for o teu motivo para a ação, maior é o atrito que tu consegues ultrapassar. E por isso, a maior parte das pessoas que começa projetos, começa empresas, porque quer ser dona do seu próprio tempo, ou porque quer trabalhar menos, que é o que tem mais graça. Vou começar uma empresa porque quer trabalhar menos. Fazes a mínima ideia do que é que estás a... Nos primeiros anos, isso vai ser o oposto. E por isso, a maior parte das pessoas, não vou dizer a maior parte das pessoas que já estão a ser injustas, mas existem pessoas que começam empresas não necessariamente pelos motivos certos. Vou dizer isto de outra forma. Não quero dizer isto desta forma. Às vezes nós começamos, ou nós colocamos em coisas sem termos motivos que estão realmente alinhados com quem nós realmente somos e aquilo que queremos. E para mim existem três níveis de empreendedorismo. O primeiro é a nossa profissão. É quando nós fazemos algo para ganhar dinheiro. Que é, existe uma transação, é transacional. Não existe nenhuma parte emocional envolvida. Eu vou prestar aqui um serviço porque é a Anja. Nada mal com isso, mas existe aqui apenas um motivo para a ação. Depois temos paixão, vocação. Que é quando nós somos apaixonados pelo que fazemos. Adoramos o desafio. Adoramos a indústria. Apaixona-nos criar, resolver, imaginar. Aí já temos uma componente emocional forte. E quando chegamos ao terceiro nível, que é propósito, que é isto é um problema que precisa de ser resolvido. E isso tem ressonância comigo. Enquanto existe em uma data ou outros problemas que não criam essa ressonância, este cria ressonância comigo. Aí sim temos todos os motivos e mais alguns para ir em frente. E portanto, quando as coisas ficam muito difíceis, e tu vês o exemplo do Elon Musk, que pode ser criticado por um conjunto de coisas, mas tem uma coisa fantástica que é o nível de preservança. Se eu estou aqui a falar dos meus desafios enquanto empreendedor, eu não quero imaginar, não é? Um homem que diz que montar uma empresa é como comer vidro e olhar para o abismo. este é a quote dele. E por isso, tu tens ali uma pessoa que, independentemente das dificuldades, como tem um propósito tão forte, aconteça o que acontecer, ele vai morrer a tentar. E aquilo que eu acho que enquanto empreendedores ou profissionais nós devemos procurar é percebermos quem é que nós somos e encontrar quais é que são os sítios onde nós realmente queremos investir o nosso tempo, quais é que são os problemas que queremos resolver, o que é que nos apaixona realmente fazer. Porque aí a dificuldade passa a ser apenas parte do caminho e encaras isso de uma perspectiva muito mais leviana. É difícil na mesma, mas é tranquilo. E lá está, estamos a usar, eu gosto de pensar do tempo como fichas de póker. Sim. Aquela questão, estou a usar as minhas fichas de póker do tempo. Bolas, exatamente onde quero apostar, onde eu acho que essa aposta vai para a frente. Mas, a seguir já vamos um bocadinho mais a esse tópico, só acabar aqui esta parte de cá. Ah, desculpa, não respondi a tua pergunta sequer. Cota. Não, 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 não. Respondi-te, respondeste, tu deste a volta, acabaste por tocar ali a uma resposta. Ok. Eu queria tocar aqui no ponto que foi, há quatro anos, há quatro anos atrás de um podcast que disseste, e vou-te citar, que é, só ser absolutamente obcecado e dedicado a ir buscar conhecimento externo a pessoas que já atingiram o que eu quero atingir, ou sabem mais do que eu sei, é que eu vou conseguir crescer. Passado quatro anos, qual é que foi o impacto desta mentalidade que tinhas? Foi muito grande porque, e mantenho essa mentalidade, porque lá está, há por norma duas grandes formas de aprender, ou aprendemos com a nossa experiência, ou aprendemos com a experiência dos outros, certo? Se eu agora quiser fazer uma receita de um prato novo para experimentar em casa, eu posso ir experimentar, fazer com base nos meus conhecimentos pré-existentes, e vou testar, vou errar, vou aprender, vou testar outra vez, e entro num ciclo de iteração contínuo que me vai fazer desenvolver, e o ciclo de iteração é um ciclo que vai demorar algum tempo, ou então vou procurar perceber quem é que é a pessoa que já fez aquela receita, que essa pessoa se calhar já passou por 10 ou 20 anos de ciclos de iteração até chegar à receita perfeita, e vou modelar essa receita. E por isso, para mim, embora existam certas coisas na vida em que nós temos que ir bater com a cabeça na trave, há lições que nós não conseguimos aprender com os outros, e que mesmo que os outros nos digam, nós precisamos na mesma de ir aprender sozinhos, mas há muita coisa que nós podemos aprender através da experiência de vida dos outros, é o chamado de transformar décadas em dias, e por isso, para mim, eu mantenho esta sede enorme de ir aprender com outras pessoas, de estar constantemente a fazer perguntas e ser curioso, porque sei que quanto mais eu aprender com estas pessoas, idealmente pessoas que já têm os resultados que eu gostava de ter, senão podem me estar a dar conselhos errados, e eu posso não ter ainda a sofisticação necessária para poder distinguir o trigo do joio, se procurar idealmente pessoas que têm resultados que eu gostava de ter ou que ultrapassaram desafios que eu estou a querer ultrapassar, obter os conselhos deles, vou aplicar na minha própria vida e depois vou na mesma ter um ciclo de iteração a nível de crescimento, mas esse ciclo de iteração vai começar muito mais em cima do que começaria se eu tivesse que partir de raiz. Estou aqui, imagina, se tivesses que começar hoje, e tu começaste recentemente, se calhar já há dois anos que estavas aqui a investir mais a sério no teu último projeto, se tivesses hoje que começar uma nova empresa, qual tu consideras o teu processo inicial? É ir ver quem é bem sucedido naquela área e perceber o que é que fizeram também para alcançar aquele ramo que tu te queres diferenciar ou não? Não, isso é mais numa fase posterior, acho eu. Eu acho que quando queres começar um projeto, primeiro um projeto, nem é uma coisa que tu decidas logo a partir de começar, é uma vontade que te surge, é tipo um insight, que é, há um problema que não está a ser resolvido. Eu já experimentei e já pensei em montar projetos com base em conceitos e é muito mais difícil. Eu tenho um conceito de uma marca que queria criar, ok, isto é um conceito muito giro, o look and feel muito bom, a marca é apelativa, é sexy, mas como é que eu vou transformar isto em algo que as pessoas querem comprar? Difícil. Outra coisa é, há um problema que não está a ser resolvido, ninguém o está a conseguir resolver de uma boa forma, como é que eu posso resolver isso melhor? E portanto, quando eu penso num projeto, antes sequer de começar a pensar em estratégia, este é o insight. Isto podia ser interessante de fazer porque há clientes que não estão a ser atendidos de certa forma. E depois é pensar produto e marketing. para quem nunca montou uma empresa, uma empresa é muito confusa porque são muitas coisas, há produto, há serviço, há produção e distribuição, há marketing, vendas, há finanças, há parte legal, há recursos humanos, são muitas áreas, é muito confuso, mas se tu fores a ver, e é a forma como eu penso sobre um projeto, uma empresa são duas coisas, tem uma parte de satisfazer o cliente, que é o propósito de qualquer negócio, na minha opinião, pode-se dizer, segundo a literatura um bocadinho mais clássica, que o propósito de uma empresa é dar retorno ao seu acionista, mas a forma como tu dás retorno ao teu acionista, vá, aos teus investidores, é acrescentar valor às pessoas, tens de resolver algum problema, preencher alguma necessidade, e portanto, e aqui estamos a falar de produto, marketing e vendas, que é o que é que eu lhes vou dar e como é que eu vou comunicar-lhes e vender-lhes isto. E depois tens o back-office, que é uma máquina, que é a máquina que tu montas para produzir e distribuir isso e os ativos que tu precisas de ter em casa, sejam eles pessoas, tecnologias, fábricas, hardware, o que for, para poder fazer isto acontecer. Eu venho sempre da ponta final de uma empresa, que é, ou seja, do objetivo, do propósito, e depois faço reverse engineer. Qual é que é a necessidade? Ok. O que é que eu posso criar para preencher esta necessidade? Boa, está o produto. Como é que eu posso chegar às pessoas e comunicar-me a martizar e vender isto? O que é que eu preciso para produzir e distribuir e para martizar e vender? Qual é que a equipa que eu preciso? Ok, para ter esta equipa, qual é que é o investimento que eu preciso ter? Boa. E aqui temos um plano montado. A nível depois, o que podes fazer é olhar, obviamente, para a competição e acho que entras aqui numa fase inicial, quando estás a pensar em qual é que é o produto que podes ter ou que estratégias de marketing é que podes ter, podes ir olhar e deves ir à procura de perceber que coisas é que existem por aí, mas eu também, sinceramente, eu sou um grande fã de especialização e acredito que os melhores negócios são montados por pessoas que são completamente obcecadas por uma coisa em particular, porque essas pessoas por serem tão obcecadas vão ter insights que mais ninguém tem e por isso, imagina, eu não me veria a começar necessariamente uma empresa sobre algo que não me apaixonasse e que eu não fosse obcecar, deveria-me investir numa empresa que fosse começada por alguém que é obcecado nisso, isso sim, mas, por exemplo, o que nós estamos a fazer agora, eu acredito ter muito mais grau de conhecimento até nisto do que tinha na altura na publicidade, isso foi, tive que desenvolver e fui encontrar uma pessoa que tinha também esse conhecimento, eu sei que nós estamos a criar agora uma oferta que nunca ninguém fez, porque eu sei que sou completamente obcecado por isto e sei que esta obsessão me leva a insights e a respostas que uma pessoa que se quer juntar a este mercado apenas porque acha que é bom financeiramente nunca na vida vai lá chegar porque não tem aquele nível de estar no banho e estar a pensar nisso, está no carro e está a pensar nisso, vai dormir e está a pensar nisso. Para ti, trabalho não é trabalho, é aquela questão quando chegas àquele ponto em que trabalho não é trabalho, estás só, quando tu estás a brincar e outros estão a trabalhar, tu ficas a brincar és uma vantagem muito grande trabalhar é prazer nem sempre mas muitas vezes. Tocando aqui um pouco na parte também do propósito de como encontrar o nosso propósito acho que hoje em dia a nossa geração sofre entre aspas que é os nossos avós não tinham que se preocupar com o quê? Com pôr comida em cima da mesa com rejeitar um teto para os filhos nossos pais já também um pouco sofreram disso mas já não sofreriam tanto nós chegamos a um ponto que estamos confortáveis nesses aspectos quase todos não quero também aqui generalizar mas o mundo evoluiu nesse sentido é algo perigoso de dizer mas estava a pensar alguém vai cropar isto e mais contextualizar não é perigoso dizer mas a verdade é que todos nós o mundo como um todo está mais a fome diminui a preocupação de uma casa já não é tanto hoje em dia voltamos a pensar mas temos sempre os nossos pais por exemplo o que acontece é com um jovem hoje pelo que eu falo com os meus amigos tem uma pressão enorme de encontrar uma profissão que lhes dê tudo que é lhes dê um propósito lhes dê dinheiro lhes dê segurança estatuto tudo ao mesmo tempo qual é que é o conselho de se calhar davas alguém que está aqui à procura do seu propósito ou está na faculdade ou está no emprego e pode não estar tão satisfeito qual é que é o percurso que eles podem fazer é uma ótima pergunta eu uma vez num evento meu disse uma frase espontânea que me saiu por um assunto que estava a ser lá falado e que depois várias pessoas me vieram dizer olha precisava mesmo de ouvir isso e a frase que eu disse foi nós não precisamos descobrir o nosso propósito para começarmos realmente a viver porque existe e eu acredito com uma intenção positiva um foco grande nesta autodescoberta que é quem é que eu sou o que é que eu tenho para dar o que é que eu gostava de fazer isso é tudo maravilhoso porque lá está nós somos mais felizes num trabalho em que gostamos aquilo que estamos a fazer em que estamos a brincar somos mais preenchidos num trabalho em que estamos a acrescentar valor e a resolver algo em que realmente acreditamos e por isso quanto mais dimensões de felicidade preenchimento nós conseguirmos adicionar no nosso trabalho melhor nos vamos sentir melhor vai ser o nosso tempo investido e isso é ótimo agora não precisamos de ter as estrelas todas alinhadas para estarmos a viver a nossa vida em pleno acho que nós temos de ter uma visão da nossa vida que é isto é a forma eu quero trabalhar num sítio que me dê uma retribuição financeira boa que me dê acesso a oportunidade de crescimento que me dê acesso a oportunidade de conhecer pessoas espetaculares no qual eu adoro aquilo que estás a fazer e numa indústria que me importe e resolver um problema que me importe é isto que eu quero se eu não estou lá ainda tranquilo eu tenho que saber aceitar e aproveitar também aquilo que já tenho neste momento e perceber que isto é uma construção e que ao contrário do que aquilo que o nosso organismo nos diz muitas vezes nunca vai chegar o dia onde nós olhamos à volta e pensamos é isto já está isso nunca vai existir é uma miragem é mesmo uma miragem metaforicamente falando mas tu vês lá ao fundo achas que chegares lá tens água e balmeiras chegas lá e não isso não existe nós somos seres humanos movidos pelo futuro se não existisse o futuro nós não nos mexíamos e por isso eu acho que é mesmo importante nós termos esta esta visão ideal da nossa vida e caminharmos para lá mas percebemos que a vida tem fases eu agora estou a fazer aquilo que me preenche e que me apaixona mas por exemplo há muitas coisas que eu estou a fazer neste momento que não gosto de fazer mas preciso de fazer porque a empresa como é nova não está ainda num estágio que me permita já delegar isso e por isso é um processo e nós queremos caminhar nesse sentido e deixa-me só acrescentar aqui uma informação que eu acho que é relevante que é é perfeitamente ok nós estarmos num trabalho que nos pague as contas e os nossos hobbies serem aquilo que nos apaixona e nós estarmos no fim de semana ou ao final do dia a fazê-los e encontramos outra e o nosso propósito é a nossa família ou é algum tipo de voluntariado que fazemos há uma coisa muito clara que é nós temos uma necessidade de fazer aquilo que nos apaixona e temos também uma vontade grande mesmo que isso não seja tão condicionado como é a parte da paixão temos uma vontade um desejo nós vamos nos sentir preenchidos quando estivermos a contribuir para algo em que acreditamos se tudo isso tem que estar no nosso trabalho não necessariamente nós podemos encontrar isso fora se conseguimos ter lá tudo melhor ainda e por isso eu pelo menos quero eu luto para isso mas não acho que seja necessário então aconselho se calhar também eu já li muito também nesse sentido que é se calhar não termos expectativas que o nosso o emprego para o resto da vida o que quer que seja vai ter que saciar todas estas necessidades que temos se calhar distribuir as nossas necessidades por hobby por emprego por o que quer que seja que possamos também eu acho que é completamente tranquilo e cada caso é um caso acho que nós tendemos a jornalizar e a criar muito frameworks e black and white mas a verdade é que nem sempre é assim sentes com o teu propósito que podia mudar completamente da noite para o dia do género agora estás com esta missão e daqui a um ano achas que poderias mudar completamente essa missão e era ok e continuavas feliz nisso? acho que teria que existir para nós mudarmos de propósito ou para o nosso propósito evoluir o nosso propósito evoluir é uma coisa outra coisa é mudarmos da noite para o dia o meu propósito é resolver a fome em África para o meu propósito é ir salvar as baleias imagina para isso acontecer teria de existir algum tipo de experiência drástica na tua vida que te fizesse repensar aquilo que tu mais valorizas aquilo que é mais importante para ti e eu diria que isso será extremamente raro imagina que o teu propósito é aliviar a pobreza num certo bairro mas que a tua mãe tem um cancro e tem um tratamento terrível e morre por uma falha médica ou o que for aí talvez isso seja uma experiência que é forte o suficiente para te fazer pensar isto na mesma aliviar a pobreza vai continuar a ser importante para mim mas está aqui uma coisa que é mais relevante portanto eu vou me dedicar a isto mas teria que existir uma experiência drástica porque o nosso propósito é formado acredito eu com base em experiências que nós temos e a nossa interpretação delas e por isso é que há uma data de problemas no mundo que nós não gostávamos que existissem mas que não criam uma conexão emocional fora do suficiente para nós dedicarmos a nossa vida a resolvê-los acho que sim que o nosso propósito evolui e podem surgir outros mas o nosso propósito inicial por norma mantém-se a não ser que exista algum tipo de experiência que nos leve a perceber que esse propósito se calhar não faria sentido imagina isso tem aqui uma questão que eu também queria fazer que é que tem a ver exatamente com isso que é a questão de muitas vezes nós vemos que as pessoas a contarem histórias de como é que deram uma volta à vida delas como é que mudaram o relacionamento estava mal é muito quando as coisas estavam mesmo muito más eu acho que a maior parte de nós encontra-se no meio termo que as coisas não estão muito bem nem estão muito más e nós ficamos ali naquele meio termo que não nos obriga a agir como é que quando estamos neste meio termo como é que nós podemos procurar que devíamos agir ou não olha boa pergunta e é o principal problema diria eu do ser humano é essa estagnação ou um dos principais problemas vá para não ser aqui tão absolutista porquê porque as pessoas mudam nós somos movidos por duas coisas prazer e dor a nível biológico desejos de prazer medo de dor existe um viés um bias que todos nós temos de aversão à perda loss aversion que diz que nós somos mais movidos por medo de dor do que por desejos de prazer e o que isto significa é que ou seja isto concretiza-se da seguinte forma a maioria das pessoas só muda por frustração não por inspiração inspiração vamos chamar-lhe de desejos de diálogo existe algo existe uma visão de algo que eu gostava de ter na minha vida a dor é existe algo que eu não estou disposto a tolerar e a maior parte das pessoas não se move por inspiração mas sim por frustração e por isso precisa bater no fundo qual é que é o problema? a vida a vida nem sempre nos dá experiências ou nós nem sempre temos a sorte escondida entre aspas de passar pelas experiências negativas que nos levam a associar uma enorme dor a mantermos no nosso estado atual e que isso catalise algum tipo de mudança e por isso porque pensem nisto o ser humano a nível de mudança funciona muito como uma panela de água a fraver imagina ou como um vulcão a entrar em erupção ou como duas placas tectónicas prestes a causar um terramoto vai acumulando tensão ao longo do tempo e essa tensão ou seja a água a aquecer ou seja as placas a ficarem mais próximas ou seja a pressão dentro do vulcão essa pressão vai-se acumulando até que há algum tipo de threshold que é atingido e dá-se uma reação seja um terramoto seja a água entrar em ebulição seja o fogo o fogo o vulcão o vulcão a explodir e esses momentos na vida acontecem com certas experiências morre alguém tens uma experiência de quase morte és despedido divorcias-te seja o que for tem que assistir esse tipo de experiências às vezes é só estás a ver um filme e tens uma epifania às vezes é uma conversa às vezes é uma paisagem às vezes é uma viagem às vezes é uma frase num livro e aquilo que nós podemos fazer se quisermos tentar antecipar isso é procurar-nos fazer um conjunto de perguntas porque o ser humano foca-se muito mais a nível experiencial no presente do que no futuro ou do que no passado mesmo que a nossa mentalidade vá para lá e por isso quando nós estamos numa situação em que estamos mal muitas vezes essa situação não começou mal nós entrámos no trabalho as coisas no princípio estavam bem nós entrámos numa relação estavam bem eventualmente isso foi-se deteriorando e agora estão mal o que é que nós pensamos se já foi bom no passado pode ser bom no futuro e portanto criamos uma visão do futuro em que talvez as coisas possam correr bem e por isso aquilo que nós nos podemos perguntar é quais é que seriam as consequências negativas de eu continuar assim mais um ano quais é que seriam as consequências negativas de eu continuar assim mais 5 anos mais 10 anos mais 20 anos e não só nós mas quais é que seriam as consequências negativas para as pessoas à nossa volta se tivermos filhos como é que os nossos filhos iriam crescer a modelar o nosso tipo de comportamento porque às vezes nós fazemos mais coisas pelos outros do que por nós próprios e por isso é ao anteciparmos as consequências negativas que associamos dor a uma ação e que nos leva a criar essa mudança sempre que eu procuro e que enche-lo de conclusão sempre que eu tenho uma conversa com alguém eu sei que a pessoa ah não estou bem mas não estou mal o suficiente para mudar não estou bem mas vai-se andando aquilo que eu procuro fazer é tentar que a pessoa visualize como é que vão ser os próximos meses, anos, décadas da sua vida se não mudar e a pessoa com essa visão do futuro não tão apelativa aí tem leverage suficiente para querer fazer alguma coisa isso é um excelente conceito nunca tinha pensado isso assim mas depois também temos que preocupar com o outro lado porque eu acho que o outro lado também pode ser mal o que é eu sinto por exemplo a mim quando eu comecei a querer procurar fazer mais algumas coisas o que me aconteceu foi eu cheguei exatamente ao estado que tu estavas a descrever estava-me rir porque foi exatamente o que tu descreveste de chegar àquele momento em que rebenta tudo limpei completamente toda ali a minha existência e comecei a construir a partir daí ao início super negatividade para começar a criar mas depois a partir do momento que a bola já estava a rodar começa a pensar bem o que é que eu quero fazer o que é que eu não quero mas ao início foi só por uma experiência má ou seja se cá também pode haver o problema de nós com uma experiência má tirarmos uma conclusão errada e estarmos a tentar do género uma namorada acaba contigo e tu ficas não eu vou meter esta rapariga no sítio eu vou me tornar a pessoa mais boa de sempre e de repente vejo estás a lutar tanto por uma coisa que nem és tu que queres querias só mostrar a outra pessoa não sei se estás me a fazer perceber mas é um grande problema aí eu acho que tens sempre que investigar os teus motivos e muitas vezes os nossos motivos não são eu não quero dizer certos ou errados porque isto não é uma lei da física mas muitas vezes os nossos motivos não vou dizer certo ou errado vou dizer ego ou essência muitas vezes o que nos leva a fazer certas coisas é o nosso ego e não a nossa essência e eu acredito que o nosso ego é aquilo que nós devemos procurar evitar que seja a força que lidera as nossas decisões e devemos procurar agir mais de acordo com quem nós realmente somos e se tu fores a ver se tens pessoas muito bem sucedidas que são completamente movidas por ego porque o que querem é provar alguém que está enganado ou o que querem é sentir-se on top of the world ou o que querem é fazer-me esse dinheiro ou ter um grande prestígio e isso leva a vidas não preenchidas porque o ego é uma entidade que nós temos que é movida por escassez que tem como objetivo sobreviver e reproduzir e nós para sobreviver precisamos ter segurança conforto e controle e precisar de pessoas que se refugiam nisso e nós para reproduzir muitas vezes precisamos ter aceitos pelos outros e sentir que somos importantes sermos relevantes e por isso estas duas necessidades de vamos dizer controle, segurança e de aceitação e importância quando é uma destas duas ou as duas necessidades que nos movem e que são as forças motrizes principais da nossa vida nós vamos estar num caminho de sobrevivência e nem sequer o sabemos nós achamos que estamos a fazer aquilo que realmente queremos mas não estamos estamos a agir com base em medo medo que os outros não nos aceitem medo de não sermos importantes o suficientes medo de não sermos bons o suficientes medo de perdermos controle medo de perdermos segurança quando podíamos estar a ser movidos pela nossa essência que aquilo que quero realmente é experienciar amar conectar impactar viver criar estamos a viver uma vida com base dos outros em vez da nossa vida sim com base nos outros e com base em medo sabes tu tens pessoas inacreditabilmente bem sucedidas que aquilo que as move é medo medo de não serem boas o suficiente podias dizer que é o desejo da aprovação dos outros eu prefiro fazer o enquadramento de é medo de não ser aceito pelos outros e pela minha experiência vou dizer a maioria das pessoas que é muito bem sucedida falam não por desejos mas por medo sim são um ponto forte qual é que tu achas que é o maior qual é que é o maior motivo das pessoas de não serem felizes às vezes qual é que achas que é ali o maior entrave para a felicidade das pessoas uma pergunta com muitos anos de história uns bons milhares de anos de tentativas de resposta eu diria que eu vou-te vou-te dar a resposta em três três ações a primeira é a tua saúde física se tu tiveres mal fisicamente biologicamente hormonalmente por muito que queiras é muito difícil ser feliz certo se há algum tipo de disfunção que tens a nível do teu corpo não tens as horas porque a felicidade é o quê são hormonas que temos dentro de nós e essas hormonas podem ser despoltadas por processos mentais ou por processos apenas fisiológicos e por isso se existe algo de errado com a nossa fisiologia vai ser muito difícil de nós sermos felizes mesmo que queiramos pois existem os teus processos mentais que é a forma como tu interpretas eventos por exemplo o mesmo evento pode fazer com que uma pessoa fique triste e zangada e deprimida e que outra pessoa se sinta esperançosa e entusiasmada por exemplo o Covid existem pessoas ou a crise ou a inflação os juros o que for há pessoas que interpretam de uma forma que as leva a ficar completamente angustiadas e assustadas e outras que as leva a ficar entusiasmadas porque sabem que conseguem transformar isso numa oportunidade e por isso a forma como tu interpretas a informação é fundamental para o teu estado emocional seja ele qual for e depois temos uma parte eu diria mais espiritual e que tem a ver com a crença de cada um mas para mim eu acredito que nós vimos este planeta por um motivo e esse motivo é aproveitar a vida é experienciar aquilo que a vida tem para dar depois podemos desconstruir isto em várias coisas mas uma perspectiva mais abstrata mais macro é isto como dizia Alan Watts o sentido da vida é viver e às vezes nós andamos aqui com tantas perguntas sobre qual é que é o sentido da vida que nos esquecemos que de facto isto é uma grande oportunidade é muito giro há muitas dificuldades há muitos desafios ninguém nega mas é uma oportunidade oportunidade não significa que a vida seja boa de uma forma intrínseca significa que tem o potencial de ser boa e esse potencial depende de nós ser materializado ser tornado em realidade e por isso nós estarmos a aproveitar a nossa vida que a única forma para mim que isso é realmente possível é ao estarmos a viver alinhados com o que nós realmente somos com a nossa essência por norma quero três coisas experiências impacto e relações nós queremos aproveitar o mundo à nossa volta é de fora para dentro é experienciar o mundo e aquilo que as outras pessoas têm para dar queremos contribuir também as pessoas que não gostam daquilo que fazem muitas vezes têm o sonho de aquilo que eu gostava era ganhar ouro milhões e passar os dias na praia se passassem por essa experiência eles provavelmente iam ficar muito aborrecidas passar algum tempo nós precisamos não só o ser humano não se sente preenchido quando está apenas a receber nós precisamos de contribuir ou então sentimos que alguma coisa nos falta também e é num equilíbrio entre aproveitar e contribuir certo? receber, dar que nós encontramos preenchimento e um terceiro vetor que é fundamental para nós é relações que é que é nós idealmente estarmos a trabalhar e criar com pessoas de quem gostamos e estarmos a aproveitar a vida também com pessoas de quem gostamos portanto a forma como a estrutura de vida é muito isto e esta parte mais espiritual existe quando nós estamos a fazer coisas que são alinhadas com quem nós somos e aí nem sequer precisamos é o flow nós não temos que pensar sequer nós naquele momento estamos felizes sinto totalmente aquela questão de que a felicidade não é gostei muito acho que era o naval não sei se que é aquela questão de que a felicidade não é eu olhava sempre a felicidade de um estado destas que tu te encontras e ele fala muito sobre o contrário como para ele felicidade era estar em paz se ele está em paz se está caldo consegue converter isso em felicidade eu achei isso para mim foi surpreendente e tenho aqui também uma frase que eu queria comentar dele que é também um bocadinho sobre sobre o desejo que é em português o desejo é um contrato que fazemos connosco para sermos infelizes até alcançarmos o que queremos o que é que tens a dizer sobre isto? é uma ganda pergunta é uma pergunta eu li recentemente um livro não é dele eu acho que foi alguém que o Almanac sim li há umas semanas tens aí? boa, exato com o forward do Tim Ferriss li essa frase e sublinhei e pus um ponto de interrogação como ponho sempre que essa frase me aparece apareceu-me no Indistractable do Nir Eyal dito de outra forma apareceu-me num livro em que estava a estudar sobre as grandes religiões o budismo isso é um ensinamento budista o budismo acredita e perdoem-me os budistas eu estiver aqui a dizer alguma mentira mas pelo menos a minha interpretação daquilo que li foi que um budista acredita que desejar é sofrer por isso porque sempre que nós desejamos quer dizer que existe algo que nós queremos atingir ou obter e ainda não temos e nós estamos em sofrimento até atingir isso pronto que entramos num estado de equanimity de homeostase de equilíbrio qual é que é o problema é que enquanto seres humanos nós sem desejo morremos existe um dos princípios foundational principles um dos princípios orientadores ou basilares da fisiologia é a homeostase a homeostase basicamente diz-nos que o nosso corpo tende para o equilíbrio procura ou seja existem intervalos de referência para a nossa pressão sanguínea para a nossa temperatura e por aí fora e o nosso corpo autorregula-se para estar dentro desse intervalo de referência por exemplo nós quando começamos a ter muito calor começamos a suar quando temos frio começamos a tremer ou seja estes são mecanismos que o corpo tem automáticos de nos levar para esse intervalo de referência ou seja existe uma procura grande pela homeostase a nível fisiológico e eu acredito que esse princípio se aplica também à psicologia no sentido em que sempre que nós temos uma referência para a nossa vida a nível psicológico uma visão de algo que ainda não existe ou imagina uma visão para a forma como esta mesa deve estar a caneca deve estar aqui em pé não pode estar deitada a água não pode estar entronada ou seja nós temos uma referência sempre que essa referência é violada dentro de nós existe automaticamente uma motivação para ir tornar a nossa visão em realidade certo para ir tornar essa referência em realidade e por isso sem desejo o ser humano não tem vontade de comer vontade e desejo são a mesma expressão sem desejo nós não temos vontade de beber água nós não temos vontade de fazer nada sem desejo o ser humano simplesmente morre certo aliás houve uma experiência feita com ratos eu acho que li isto pensou no Atomic Habits do James Clear no Hábitos Atómicos acho que foi daí estás à procura de livro em que ele fala de que desligaram os centros no reward system dos ratos relacionados com a dopamina ou seja retiraram-lhes o desejo porque dopamina muitas vezes associada ao prazer funciona muito na parte do desejo também o desejo de prazer e quando lhes tiraram a dopamina os ratos morreram porquê? porque mesmo sabendo racionalmente que precisam de comer e de beber água eles não o iam fazer porque não existia uma força intrínseca algo que nos leva a querer fazer aquilo e por isso desejar para mim não é sofrer desejar é viver e se tu associas desejar a sofrer tu estás a dizer que viver é sofrer e os budistas defendem isto ok e é uma coisa mas as pessoas acham que os budistas é zen o budismo clássico e lá está eu não sou budista isto é de acordo com as minhas interpretações mas o budismo clássico defende que existir é sofrer viver é sofrer e o samsara o nirvana é nós libertarmos-nos ou seja é nós chegarmos a um certo ponto de enlightenment em que quando morremos não precisamos de voltar porque já já nos eliminámos o samsara se não estiver em erro é nós voltarmos constantemente a este sítio de sofrimento que é a terra até eventualmente nos eliminarmos e ultrapassarmos as fronteiras da mente e já não precisamos de voltar por isso para um budista viver é sofrer ou seja viver é péssimo ou se podíamos enquadrar isto de outra forma que é uma oportunidade para nós crescermos e eventualmente atingirmos o nirvana e por isso eu acho que isso aqui é uma questão de enquadramento quando nós temos um desejo e se esse desejo é um pacto é nós ficarmos a sofrer em relação ao futuro indo daí à frase do naval a forma como eu penso é tu quando tens imagina tu pensa numa coisa ou qualquer pessoa que esteja a ouvir pensa numa coisa que entusiasma neste momento algo que sabe que vai fazer e que entusiasma seja uma viagem seja um projeto que quer montar seja o que for qual é que é a sensação que tens entre ti ou que nós temos entre nós para mim é entusiasmo não é sofrimento se calhar a nível de frequência como muitas vezes o estresse e o entusiasmo têm a mesma frequência se nós formos apenas medir se calhar a frequência até pode ser parecida mas a nível emocional a interpretação que nós lhe damos é muito importante e portanto para mim quando eu venho vou fazer uma coisa que quero muito fazer eu estou entusiasmado para isso e vou ter prazer depois quando o fazer não o encara isso como sofrimento sim mas uma vez acho que depende muito da situação que é se fosse que há um desejo de algo estarmos a trabalhar uma vida toda para ter aquele momento de felicidade sim é o sofrimento é mais o enjoy the journey é isso ou seja é o framing que tu dás à emoção que sentes enquanto estás à procura de atingir algo porque lá está se tu só gostares da tua vida quando atinges aquilo é uma tragédia porque tu só atinges coisas muito raramente e por isso o processo tem que ser algo de entusiasmo e que tu gostas mas não só o processo a emoção que tu sentes no dia a dia rumo ao teu objetivo idealmente é uma emoção que tu gostas e para mim é desejo é entusiasmo é paixão não é sofrimento ou aquele desespero de porra isto nunca mais está concretizado excelente ponto e estás agora a lançar o Life MBA sim certo qual é que é o principal problema que tu pretendes resolver olha bota-me a pergunta acho que há várias dimensões do problema o primeiro problema é as pessoas enquanto seres humanos nós não vivemos a vida que queremos a maioria de nós alguns de nós em múltiplas dimensões da nossa vida na nossa área financeira a média de créditos por família em Portugal a grado familiar é de 5 créditos por família a nível de forma física penso que é um terço das pessoas tem excesso um terço dos adultos tem excesso de peso acho que até um bocadinho mais 700 mil pessoas sintomas depressivos um em cada dois casamentos acaba em divórcio ou seja a maioria de nós acaba por não ter os resultados que gostava ter nas diferentes dimensões da sua vida e se tentarmos desconstruir isto isto é o problema qual é que é a solução para sabermos qual é a solução temos que desconstruir o problema para encontrar a causa certo um passo abaixo o problema é nós não ou não aplicamos aquilo que sabemos eu sei como ter uma boa forma física mas não aplico ou eu não sei sequer como imagino gerir as minhas finanças pessoais ou seja é sempre mentalidade uma parte mais motivacional emocional e capacidade que é eu não sei fazer não tenho a skill a ferramenta isto se assumirmos e é uma crença base que eu tenho que embora o mundo nos influencie somos nós responsáveis por determinar os nossos resultados e por isso as coisas podem até estar contra mim vai ser mais difícil mas depende de mim e se depende de mim os meus resultados são influenciados pela minha mentalidade e pelas minhas capacidades e por isso quanto melhor for a minha mentalidade e as minhas capacidades melhor vão ser os meus resultados então a questão está em porque é que eu não tenho a mentalidade e as capacidades que preciso ter para atingir os resultados quer nas diferentes dimensões mentalidade e capacidades entramos em ensino e educação que é aquilo que se ensina e quem ensina por norma são os pais a família e a escola e os nossos pais já sofrem dos problemas que contribuem para as estatísticas que eu acabei aqui de mencionar ou seja nós vamos modelar os nossos pais as crianças modelam os pais a crescer e portanto vamos modelar as mesmas crenças os mesmos valores as mesmas atitudes e comportamentos que os nossos pais que muitas vezes não têm os resultados que nós gostávamos de ter e portanto aqui nós não conseguimos ir aprender pelo menos isto que é necessário para ter esses resultados aprendemos muitas outras coisas positivas na escola a escola está desenhada de uma forma em que não nos dá estas competências não nos ensinam literacia financeira não nos ensinam nem ensinam inteligência emocional não nos ensinam gestão de tempo não nos ensinam e quando eu digo escola também faculdade o sistema de ensino não nos prepara para estas disciplinas e por isso aqui a questão está em ok eu não tenho os resultados que quero ou a população geral não tem os resultados que quer porque não tem a mentalidade e capacidades para os atingir porque nunca fomos ensinados a ter essa mentalidade e capacidade então está em ok perceber como é que nós podemos da melhor forma possível entregar os conteúdos a inspiração o conhecimento a ferramenta ou o que for que ajude a pessoa a desenvolver essa mentalidade e essas capacidades e entramos aí então em qual é que é o formato certo para fazer isto acontecer eu quando aos 22 começo a investir no meu desenvolvimento e começo a ir fazer seminários e retiros e a ler livros e ouvir podcasts e por aí fora aquilo que me percebo rapidamente é que claramente que isto é uma necessidade e que existem pessoas que já descobriram que se não melhorarem a sua mentalidade e capacidades não vão melhorar os seus resultados porque os resultados são em direta proporção ao nosso mundo interior ao nosso grau de desenvolvimento vá e que já estão à procura e que leem e que ouvem podcasts e por aí fora esta não é a melhor forma de aprender porque a informação está demasiado dispersa portanto eu não sei o que é que preciso de aprender nem sei onde encontrar a informação está dispersa não existe um plano curricular não existe uma metodologia de aprendizagem e é uma selva é ok é completamente overwhelming nós sentimos-nos perdidos as duas perguntas os dois adjetivos que eu mais ouço quando falo sobre este mercado para perceber as dores das pessoas é overwhelming estou completamente overwhelmed e a sentir-me perdido não sei o que é que é de fazer e por isso o meu pensamento ao longo do tempo tem sido em integração como é que eu consigo integrar metodologias de aprendizagem como é que eu consigo integrar diferentes áreas de vida diferentes skills como é que eu consigo integrar diferentes professores porque isto também é um problema deste mercado quem é que é realmente bom quem é que está aqui a vender a banha da cobra porque existe muito bullshit certo? é mesmo e por isso integrar fui fazendo vários projetos até que neste momento lancei aquela que é a que acredito ser a solução certa pelo menos é a melhor solução que encontrei até agora que é aquilo que eu gostava de ter tido quando comecei a desenvolver que era em vez de eu ir à procura dos conhecimentos todos e ler livros e ouvir podcasts e por aí fora era que me tivessem desenhado uma jornada de aprendizagem e desenvolvimento em que eu sei que começo num sítio acabo no outro e sou guiado ao longo de um percurso pelos melhores professores a aprender as skills que são absolutamente fundamentais para eu evoluir as diferentes dimensões da minha vida e a pensar um bocadinho sobre o que é que isto representava começávamos a pensar isto é o quê? isto é quase como um MBA mas para a vida e chamámos-lhe o Life MBA que lançámos há uns meses e quem tiver interesse agora por exemplo não sei se ainda tem turmas disponíveis se tiver a sair como é que pode-se cá juntar-se quem tiver aqui interesse? sim nós lançámos a primeira turma começou em final de março princípio de abril e nós temos centenas de alunos que já estão connosco temos professores incríveis e as pessoas que se queiram juntar neste momento este podcast vai estar a sair em julho e portanto vamos estar a abrir as portas para a terceira turma basta ir em a lifemba.com mas e eu partilhei isto contigo se quiserem ter um desconto especial para quem está a ouvir este podcast vão a lifemba.com barra mensagem e têm um desconto especial se tiver alguma dúvida basta enviarem-nos o whatsapp temos lá o número temos lá um botãozinho onde as pessoas nos podem enviar o whatsapp e nós ajudamos a resolver estas dúvidas perfeito vai estar também se cá aqui na descrição depois também podem clicar ali automaticamente Fred tenho só aqui mais uma pergunta para ti e também mesmo aqui a acabar que é recentemente recentemente tu casaste e estás completamente parabéns por isso obrigado e eu gostava de fazer aqui uma pergunta que é hoje em dia eu sinto que o desenvolvimento pessoal tem ali dois lados também torna-nos eu sinto que às vezes torna-nos um pouco mais egoístas começamos a olhar cada vez mais para nós próprios para o nosso próprio bem como é que eu quero estar comigo próprio e às vezes fecha-nos aqui um dos outros por exemplo um companheiro e eu queria perceber qual é que tu sentes foi o impacto da tua mulher na tua vida? Oi, grande pergunta deixa-me responder primeiro a uma pequenina coisa e depois é essa que é o desenvolvimento pessoal é um meio para um fim não é um fim em si na minha opinião e por isso eu acho que o desenvolvimento pessoal só nos leva a ficar focados em nós se o nosso objetivo for melhorar e crescer melhorar e crescer não é um objetivo para mim é um meio para um fim o fim é utilizar esse crescimento para depois poder melhorar as diferentes coisas que são importantes para mim e por isso eu sei que a minha relação com a minha mulher vai ser muito melhor quanto melhor eu for o impacto que eu vou criar no meu trabalho vai ser muito melhor quanto melhor eu for e por aí fora e por isso para mim o desenvolvimento pessoal não é uma ferramenta egoísta mas sim altruísta porque a forma como nós mudamos a nossa família a nossa comunidade e o mundo é onde nos tornamos melhores Nelson Mandela diz que a principal arma que nós temos para mudar o mundo é a educação acho que é assim mas pronto e respondendo à tua pergunta como é que a minha mulher me influenciou qual é que foi o impacto que o impacto teve na tua vida nesse aspecto de conheceres um Fred que se calhar não conhecias o impacto que a Constância teve na minha vida eu acho que a melhor pessoa para responder a isso até seriam os meus amigos porque os meus amigos dizem eles vêm de fora que há um Fred AC e DC antes Constância e depois Constância porque imagina por muito que tu te desenvolvas tu tens um conjunto de falhas que te são características e intrínsecas e as quais tu terias que fazer um trabalho desproporcional para te melhorar tu podes melhorar mas nunca vão ser as tuas forças e felizmente existem outras pessoas no mundo em que as tuas fraquezas são as forças delas e por isso embora não seja penso eu pelo menos de uma forma consciente não é o objetivo quando entras numa relação encontrar alguém cujas forças sejam as tuas fraquezas e vice-versa é o que naturalmente acontece porque os opostos atraem-se mesmo pelo menos é a experiência que eu tenho na minha vida não sei se há base científica para isto mas é a minha experiência empírica é esta que é a Constância tem qualidades que eu nunca poderia estar a minha vida inteira a tentar ser como ela e não conseguiria ser e por ter essas qualidades e eu ver essas qualidades eu estou constantemente a ser relembrado de como é que eu poderia ser para ser melhor e não só ela me completa quando eu falho como me ajuda a ser melhor em tudo aquilo que eu não sou tão bom e por isso ao bocado disse-te que a melhor ferramenta de desenvolvimento pessoal que existe é começar uma empresa ou estar na criação de uma empresa paralelamente a essa é encontrares uma pessoa com quem decidas viver casar ou não casar mas partilhar a tua vida com porque não só a nível daquilo que aprendes sobre ti não é de estar numa relação que tem as suas dificuldades e tem os seus desafios que são únicos que não encontras em mais lado nenhum tal como em começar uma empresa como tens o nível para além de todas as coisas boas do amor e da alegria e por aí fora a nível de crescimento vá tornas-te numa pessoa que não te poderias tornar sem essa relação não tenho a mínima dúvida concordo totalmente e como é qual é que mas temos aqui sempre uma pergunta final que é de praxe qual é que é a mensagem que tu queres deixar para a próxima geração há muitas vou tentar deixar aqui uma que me identifique talvez a que me identifique mais que é não se conformem nunca nunca se conformem com uma vida que está abaixo da visão que vocês têm para ela se existe a vida é uma oportunidade ou seja tem o potencial para ser positiva e será positiva se nós assumimos responsabilidade por ela e trabalharmos para que isso aconteça e a forma que nós temos de tornar a vida numa oportunidade é ao criarmos uma visão que seja realmente alinhada com quem nós somos e aquilo que queremos e não nos conformarmos com nada abaixo dessa visão não nos conformarmos porque é difícil porque achamos que não é possível porque a economia não está no sítio certo se existe algo que é realmente importante para nós temos que lutar por isso muito obrigado por teres vindo obrigado prazer de ter-te aqui hoje e pronto eu tenho que ser de ficar obrigado eu nunca sei acabar o podcast